Oi meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser abrindo mais um recebido do Caderno Inteligente. Acabou de chegar essa caixa e aí eu resolvi gravar pra vocês, né, porque tem várias novidades aqui dentro. Então vamos começar porque eu já tô super ansiosa, let's go! Vem com a Gigi! Pra quem não sabe, eu sou embaixadora do CI, então eu tenho cupom de desconto pra você tá utilizando no site que é GILCI. Então vamos lá, gente, começar por esse lançamento do CI que é o Caderno Sketchbook. Pra quem não sabe, ele é um caderno de desenho e esse daqui é da coleção Basic Black do tamanho A4. No caso aqui é a capa e a contracapa. E, gente, eu achei incrível. Você vai estar utilizando, né, tanto se você é profissional, iniciante, ou da mesma forma que eu, né, pro meu colégio. Vou usar na minha matéria de artes. E não poderia faltar o que, gente, no caderno? Os refis, né? Então ele tem... Opa, já até dei um spoiler das outras coisas, né, mas volta pra caixa, que ainda não. Ele tem vários tipos de refis, né, começando pela gramatura 140, tem a gramatura 200, que foi essa daqui que eles me enviaram. E também tem a gramatura 300. Então dá pra você, tipo, fazer tudo no caderno, entendeu? Usar tinta aqui, não vai passar pro outro lado da folha. Então ele é assim, ó. E aqui tem um QR Code pra você assistir um vídeo. Vamos passar para o próximo item, que também é de uma coleção incrível do Caderno Inteligência. Daqui é uma buy, né? Uma collab com a UAT. Sim, gente, olha esse caderno que coisa mais linda. Ele é um caderno do tamanho grande. E ele é da coleção Meow. Muito fofo, né? Tem vários gatinhos, uma coisa super representativa. E atrás é assim, ó. Olha que lindo, sério. Muito maravilhoso. E esse quadriculado? Não, perfeito. E, pra quem não sabe, toda coleção que é buy, vem só dois tamanhos, né? Que é o grande e também o A5, que não poderia faltar. Olha só esse parzinho. Essa dupla em Miríssima é perfeita. Linda demais. Sério, o Caderno Inteligente arrasa. Continuando nessa vibe de coleções novas, também veio aqui um caderno da coleção da Bubu, gente. Olha que lindo. Que também é da Watt. Muito fofo. Não, sério. Muito cuti-cuti, né? Os discos, eles são de três cores diferentes, né? Assim, como a capa também, que é o rosa, o verde-água e também o roxo. Olha que linda. E no desenho, né, da Bubu, tem um alto relevo. E a parte de trás. Não, sem estruturas é muito fofo também. Olha que lindo. Vem com várias coisas, né? Vem com a Bubu, com o pirulito, com o doce, com o bolo. E tem nos dois tamanhos, né? Que é o A5 e também o grande. Vou deixar ele aqui, ó. O que mais vem aqui? Gente, Feliz Páscoa. Celebre com a gente a Páscoa CI. Assim como a Páscoa, vamos semear e cultivar e regar o início de uma nova vida. Gente, é um cartãozinho pra gente plantar. Olha que incrível. Rasgue o papel sem danificar a semente e plante. Reague diariamente com o amor. Em alguns dias, a sua plantinha germinará. Ah, não. Muito fofo. Eu vou plantar com vocês lá no meu Instagram. Então me acompanha por lá, hein? Veio também uma capa e contracata do caderno All Yellow. Olha só, gente. Que linda. E no caso, é pra eu montar a minha coleção Colors. Porque era a última que faltava pra eu completar. E aí eu vou mostrar pra vocês também lá no meu Insta. Veio... Não, isso daqui eu não posso mostrar pra vocês ainda. Porque é um lançamento bombástico do CI, gente. Só posso dar um spoiler. Que como vocês estão vendo aí, é um refil incrível. Não, pera que eu vou precisar ver de novo. Tipo, perfeito. Ele é muito incrível. Então em breve eu vou estar mostrando ele pra vocês no meu Instagram. Porque ele tá tipo um arraso. O próximo é esse refil do calendário, né? Um bloco colorido. Ele é muito fofo, gente. Olha só. E tem essas cores aqui. E eu peguei ele, né? Pelo fato de eu ter o calendário do CI. Pra quem não sabe, é esse daqui, ó. Que eu já fiz vídeo no canal, montando, mostrando pra vocês. E nele ele vem tudo, assim. Tudo você pode estar comprando separado, entendeu? Os meses, também o refil. E eu queria esse refil pelo fato... Pra eu estar utilizando no meu caderno, sabe? Fazer uma introdução de capítulo. Ou do assunto. Enfim, gente. Fazer isso. Eu ainda tô pensando em uma coisa bem legal pra ele, entendeu? Que ele é muito lindo. E muito fofo também. E vai ser perfeito no meu color code. Tem também, gente, um pingente. Ó, não. Olha que graça. É um pingente do meu signo. Pra quem não sabe, eu sou a Ariana, não é mesmo? E ele é muito fofo. Olha pra isso. Vem até com esse detalhezinho aqui em vermelho. Ares. Perfeito. De verdade. Eu tava muito ansiosa pra chegada desse pingente. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Alkingel. Do CI. Sempre vende, gente. Em todas as suas compras. Também tem uma régua de 18cm. E tem mais uma coisa. Só que essa coisa aqui não é pra mim. Não. É pra vocês. Sim, gente. Eu vou tá lançando esse mês mais um sorteio. Então, esses daqui vão ser os prêmios. E... Então, fica ligadinho lá no meu Insta. Porque eu vou tá postando todas as regras. Estudinho certo pra vocês, ok? Então, pra quem não sabe, meu Instagram é... Arroba Giovana Telle GT. E esse caderno aqui, ele é um da coleção Amigas. Também um Biowatch. Que é muito lindo. Olha só, gente. Os discos transparentes. A parte de trás. Eu não sei o que eu prefiro. Se é a parte da frente que é linda. Ou se é a contra capa, né? E o estojo, ele é esse azul também. Muito perfeito. Olha só. Você pode tá acoplando ao seu caderno. Então, ele vai do A5 até o tamanho grande. E esse prêmio aqui pode ser seu. Então, fica ligado lá no meu Insta, hein? Pra no dia que postar, você já tá antenado. Então, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Assim como eu adorei esses lançamentos, né? Um mais lindo que o outro. E se você gostou, já deixa aí muitos likes nesse vídeo. E não se esqueça que eu tenho cupom de desconto pra você tá utilizando no site que é Gil. Isso aí. Muito obrigada, Caderno Inteligente. Eu adorei. Um super beijo. Ah, e eu vou tá abrindo tudo isso com vocês lá pelo meu Insta, hein? Arroba Giovana Telle GT. Tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.